Pessoa Que o amor de Deus O nosso Pai A graça maravilhosa E salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo E as doces Consolações do Espírito de Deus Sejam querida a igreja Aqui presente E todo o povo de Deus espalhado por todos os cantos Da terra desde agora e para todos Sempre, amém E todo o povo de Deus diga, amém O Vado seja o Senhor Pode sentar-se, mas vamos todos nos dirigir Para a parte de trás E vamos comer um pedaço de bolo Cantar o parabéns e vamos nos alegrar Mais uma vez com o Senhor Teremos um pós-búdio, vamos ouvir em paz E vamos encaminhando aqui para a parte De trás Teremos um pós-búdio, vamos lá Teremos um pós-búdio, vamos lá Teremos um pós-búdio, vamos lá Terenho, um pós-búdio Vocês escutem o pós Pode ser custante Teremos um pós Teremos um pós Amém. Amém.